Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Primo e eu tô gravando mais uma missão do Tarkov e agora é do Introduction Jagger, que é na verdade para liberar o Jagger, né? E tu vai achar o acampamento do Jagger, vai achar uma mensagenzinha, um papel e vai entregar isso para o Mechanic. Fica aqui no mapa UDES, fica lá próximo do avião, aquele avião caído que tem lá nessa direção aqui. Vamos lá? Eu vou adiantar o vídeo até o avião porque vocês já sabem onde que é, né? Vamos lá. Ó, aqui é o avião caído e aí você vai ali, ó. Ó, aqui, ó. Já achou o acampamento do Jagger, tá vendo? Agora é só pegar o papelzinho que tá aqui, ó. Ó, esse é o bilhete que tem que pegar. É uma carta. Feito isso, é só deslogar que a missão tá completa. Beleza? Espero que tenha ajudado. Até uma próxima, até um próximo vídeo. Até mais.